Leonardo, quando você estava estudando assim, você já teve a sensação de não estar conseguindo aprender nada? Em algum momento você estava lá papirando e aí no outro dia você, ah, esqueci tudo. Como que você lidava com isso aí? Claro que assim, cara, era uma sensação que eu vou falar que era bem comum, era bem comum. E assim, claro, como todo estudante, eu entrava em desespero, né? Eu entrava em desespero. Só que aquela coisa, assim, eu sempre ouvi isso, a prática leva à perfeição. Então o que eu fazia? Revisava, resolvia muita questão. Por exemplo, tem um assunto que, assim, até o final da preparação, eu estava com muito medo, muito medo mesmo. Que era os assuntos de análise combinatória e probabilidade. Porque eu já tinha encarado questões de análise combinatória e probabilidade em questões da escola naval, da AF, então tinha um certo medo ali. Então o que é que eu fazia? Eu estudava, assuntos de análise, eu estudava, só que do nada dava branco. Quando chegava na questão dava branco. Então o que é que eu fiz? Bateria insana de questões. Então não lembro nem quantas questões eu resolvi, eu sei que eu resolvi muito. Resolvendo, 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 tem um livro que é muito bom, que eu usei, que é Mil Questões de Matemática. Eu acho que a galera deve conhecer, porque ele é um livro bem conhecido, tem um tucano na frente. E é um livro muito bom, porque eu consegui ir resolvendo as questões, lógico, não todas. Às vezes falhava em alguma questão. Mas o que eu fazia? As questões que eu tinha resolvido, beleza. As questões que eu tinha errado eram as questões que eu estava em pendência. Então o que eu fazia? Eu marcava essas questões, tirava foto e colocava uma nota no celular. E, por exemplo, eu estava na fila do banco. Durante a preparação, principalmente para ajudar a minha mãe. Minha mãe, como eu te disse, ela é comecente, ela é vendedor de cosméticos. Então sempre precisa de fazer um depósito no banco. Ela precisa cuidar do meu irmão, então eu tinha que ir. Então eu ia, aí o que eu fazia? Fila muito grande de banco, ficava com aquele peso na consciência. Caraca, Pedro, ele está papirando agora. Aí o que eu fazia? Pegava o celular, pegava aquelas notas que eu tinha de questões em pendência e ficava olhando para as questões, lendo, relendo, lendo, relendo e tentando, pelo menos, processar como é que eu poderia iniciar a questão. Quando chegava em casa, pegava a questão novamente e tentava resolver. Que legal, cara. Que coisa, que bizu, hein? Foi isso. Que bizu esse aí que você deu. Você otimizava ao máximo o seu tempo, né? Era. Você estava em fila de banco, por exemplo. História, como eu te disse, não é muito boa história. É, graças a Deus eu peguei 10 de 12 esse ano. Mas porque, assim, eu era muito ruim de data. Eu era não, sou muito ruim de data. Então o que é que acontece? O que é que eu faço? Ou eu coloco o post-it aqui na minha parede, né? Para lembrar. Ou alguns slides de alguns professores, eu pegava, tirava a print com a tela do meu PC mesmo e colocava nessas notas. Então, por exemplo, eu estava na fila do banco. Aí, sei lá, Brasil e Império. Aí eu tinha lá todas as notas e bem bizurado com todas as datas. E eu ficava lendo, relendo, lendo, relendo, lendo, relendo para gravar. Principalmente porque eles perseguem uma prova assim, que ela gosta muito de data e raciocínio. Então você tem que raciocinar em cima de um período histórico. Então eu sempre tinha que olhar aqueles períodos com calma para não cair, possivelmente, não cair nenhuma pegadinha que poderia cair na prova. E sempre ficava lendo, 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 no fila de banco, no ônibus. Sempre, quando eu estava, o tempo que eu queria mexer no Instagram, aí eu, não, vou ver minhas notas aí, né? Talvez tenha coisa lá. Talvez tenha uma pendência. Sempre tinha pendência. Que legal. Talvez tenha uma pendência.